E o ex-presidente chegou hoje ao Paraná para participar de uma caravana. Ele foi recebido com muito protesto em Francisco Beltrão, no sudoeste. Ainda pela manhã, integrantes de movimentos contrários ao ex-presidente já demonstravam uma insatisfação com a visita. Uma carreata percorreu o centro da cidade. Cartazes e bonecos do famoso Pichuleco também integraram as manifestações. Uma péssima visita. Uma péssima visita. Não devia nunca vir na nossa cidade. Sujou o nosso nome. Nós queremos paz, não queremos guerra. Queremos que as pessoas respeitem a opinião de cada um. Nós respeitamos a manifestação. Depois de quase três horas e meia de atraso, Lula discursou no palanque. Manifestantes contrários também jogaram ovos no calçadão da concatedral Nossa Senhora da Glória. A comitiva que acompanhou o ex-presidente Lula seguiu ainda nesta segunda-feira para a Foz do Iguaçu. Manifestantes contrários ao ex-presidente ficaram nesta área, isolada pela polícia militar. Nenhum problema foi detectado.